Eu sou Mara, Mara Regina Suárez da Silva, e das várias Maras que eu já fui na minha vida, uma delas era a Mara da Bergo. Eu fui a terceira presidente da Bergo e a minha vice era a Ana Maria de Moraes. Quem conheceu a Ana sabe, ela era uma força da natureza. E eu sempre digo que eu fui uma ótima presidente, eu fiz tudo que a minha vice mandava. Muito bem, nós fizemos o quarto seminário brasileiro de ergonomia. Uau, foi o maior sucesso. Foi no Hotel Glória, uma semana, muito bom. E fizemos também, publicamos também o livro da Ana e do Marcelo. Tá certo? Porque até hoje tá aí, né? Fazendo tudo, dizendo tudo que tinha lá a época. Eu quero dizer que eu fui privilegiada, porque além de ser presidente, eu era muito amiga dos muitos amigos que trabalhamos juntos para construir a Bergo.